Tudo bom, pessoal? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou contar pra vocês mais uma história e eu tenho trazido aqui pra vocês pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias eu quero trazer algumas dessas histórias que a gente vive pra que as pessoas pensem. No começo do ano entrou em contato comigo um casal e eles marcaram uma reunião e nós, na conversa, eles me contaram que a partir dali eles seguraram, ficaram 9 horas dentro do aeroporto dentro de uma sala sem saber o que ia acontecer o problema é que muitas vezes o brasileiro continua ainda buscando o jeitinho a forma mais fácil, o mais baratinho o mais econômico. Hoje isso não funciona mais e o seu telefone pode estar numa lista de uma outra pessoa no WhatsApp de uma outra pessoa que teve um problema com eles e ficou ali no sistema deles e eles colocaram uma flag. Pensem nisso e aí, com certeza absoluta, vamos evitar muitos problemas pra muitas pessoas. Na categoria Skilled Worker, ou seja, o trabalhador habilitado ele precisa demonstrar que ele teve pelo menos dois anos de experiência naquela determinada atividade que ele tem pelo menos, né, dois anos de treinamento ou experiência dentro daquela área eles querem saber se de repente eles podem fazer o ajuste de status enquanto eles ainda estão no país deles cumprindo a promessa do presidente de garantir que a América abraçará seu caráter como nação de oportunidades e boas-vindas aos imigrantes deu certo, deu, aprova isso em dois, três meses, seis meses não mais do que isso, define se essa pessoa tem capacidade ou não se os Estados Unidos querem ou não essa pessoa lá dentro hoje é aquele vídeo que eu gosto muito de fazer que são respostas às perguntas dos inscritos, muitas das perguntas que são deixadas nos vídeos ou no Instagram da Toledo e Associados que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês primeira coisa que você precisa pedir na verdade o seu advogado vai pedir isso para o departamento de trabalho para o Labor Department nos Estados Unidos uma autorização que se chama Labor Certificate com esse Labor Certificate na mão o seu advogado vai preencher o formulário vai fazer a petição, vai juntar a documentação e vai encaminhar isso daí para processamento notícia super quente saiu ontem à noite quis trazer aqui pra vocês gravar e esclarecer uma série de dúvidas que muitas pessoas tiveram muita gente vem me perguntando como vai ser essa entrada a partir do dia 8 de novembro nos Estados Unidos querendo saber quais são as regras quem pode ser vacinado quem não pode ser vacinado quais são as vacinas aceitas no ano passado foram 12 mil americanos que entregaram as cidadanias americanas pro país e deixaram de ser cidadãos americanos renunciaram a cidadania ele quer também fazer uma limitação no número de requests for evidence que são solicitadas num processo então respondendo aí a pergunta de vocês eu acho que a gente ainda está longe de falar em uma regularização de 11 milhões de imigrantes indocumentados grande abraço fiquem com Deus Obrigado